Tcharam! E ae pessoal que assiste o nosso canal Tudo bom com vocês? Eu sou a Giza Cardoso E esse é o canal Não Existente Roda a vinheta Galera, antes de mais nada Já desce aí a barra de rolagem Vai ter um botãozinho de se inscrever Já se inscreve aí no nosso canal Já ativa o sininho pra vocês não perder nada Que a gente postar pra você Antes de mais nada, queremos agradecer Porque nós conseguimos Bater a meta de 100 inscritos Palmas! Conseguimos bater a meta de 100 inscritos A gente quer agradecer de coração Vocês aí que ajudou a gente Familiares, amigos Enfim, todo mundo aí que tá apoiando a gente pra caramba O nosso canal Queremos agradecer vocês Porque a gente bateu a nossa meta E a gente vai cumprir esse desafio Só vamos esperar ficar bem frio Pra conseguirmos cumprir o desafio Do jeito que a gente prometeu Isso, pra ficar frio a gente cumprir o desafio da forma que a gente prometeu Beleza? Então vamos pro vídeo de hoje Então a tag de hoje vai ser o seguinte E o tema do vídeo é 5 coisas em 5 segundos O tema do nosso vídeo de hoje E quem perder Vai ter que tomar ovo cru Vai ter que tomar ovo cru Exatamente E se o jogo empatar Nós duas iremos ter que fazer este desafio Então vamos começar Tirar um Joaquim Po Que ela perde, entendeu? Vou tirar o Joaquim Po Olhando pra vocês Porque eu sei que ela vai perder Joaquim Po Ganhei! Que decepção! Enfim, então vamos lá Começa Eu quero 5 coisas que tem no quarto 5 coisas que tem no quarto Cama, guarda-roupa, roupa, cabide e meias Ok, certo Vamos lá Quero que você me diz 5 coisas que tem em um bar Bebida alcoólica, copo, barman, cadeira e mesa Ai A gente fazia ser difícil, mas não foi Vamos lá Eu quero 5 coisas que tem em uma casa 5 coisas em uma casa Cama, geladeira, fogão, armário, sofá, televisão O que foi? Ixi, passa até disso Ótimo, ótimo, ótimo Beleza, então vamos lá Quero que você me diz 5 coisas que tem na escola Paderno, livro, professora, caneta e lápis Isso ai Boa Agora eu quero que você me diga 5 coisas que tem em uma sorveteria Sorvete, caixa, dinheiro, cliente, cadeira, mesa Eu tô passando Eu tô passando Tô boa nisso aqui Eu tô vendo que esse negócio vai empatar e a gente vai sofrer esse final, hein Então, espera aí até o final, hein Próxima, vai lá É você É eu agora? Deixa eu falar Então vamos lá Eu quero que você me diga 5 coisas que tem em um estágio de futebol Campo, bola, jogador, trave e goleiro Valeu, valeu, valeu É eu preciso que goleiro ou é? Então beleza, então vamos pra próxima Agora eu 5 coisas que tem no shopping 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 Filme, pessoas, pipoca, refrigerante e cadeiras Eu quero que você me diga 5 coisas que tem em uma cozinha Garfo, faca, panela, prato e fogão Caramba, eu pensei que eu ia ser bem Nossa, meu coração chegou a bater um pouco mais rápido aqui Que eu não quero fazer esse negócio aqui não Então vamos lá, vamos pra última minha Então quero 5 coisas que você me disse que tem em um supermercado Pão, frango, carne moída, pessoas, padeiro Já foi? Já Então o que aconteceu? Falta eu Falta só mais ela Espero que eu não perca Em nome de Jesus Meu Deus Eu quero que você me diga Em uma padaria Pão, padeiro, caixa, dinheiro e cama de celu anjos É isso aí Então como o jogo ficou empatado Nós duas iremos que tomar ovo Por favor Por favor Estou sascada Agora que o meu sangue baiano devia fazer efeito Eu não senti o gosto ruim do coisa Gente, eu acabei de jantar, meu Deus do céu Vai, calma Vai, calma No já, hein No já Um Um, dois, três e já É isso aí É isso aí galera Para quem consegue Porque eu não consigo Mas enfim galera Estamos chegando mais em fim do nosso vídeo Do nosso canal Então se você gostou Se inscreve no nosso canal Curte, comenta, compartilha Deixa seu joinha E o nosso desafio A gente vai cumprir sim A gente só vai esperar aí ficar um pouco frio Para a gente cumprir o desafio da maneira que a gente prometeu Então é isso aí galera Um beijo Até o próximo vídeo Um beijo